Qual a chance de Felipe Luiz virar novo técnico do Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola explica como é que essa história surgiu e quais os próximos passos decididos pela diretoria rubro-negra. Falo também sobre o Corinthians e o papo de que a atual diretoria alvinegra tenta vender o clube. Já no Palmeiras, proposta de 36 milhões de reais recusada por um atleta da base. Falo ainda sobre o São Paulo. Se os números foram bastante ruins nos seis primeiros meses do ano, há pelo menos uma notícia positiva e eu quero contar por aqui. Para completar a despedida no Botafogo, as últimas no mercado, bastidores, finanças e um atacante da base do Bahia que já está na mira do Manchester City e também do Milan. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só pedir para deixar like é super importante. Quanto mais likes, mais pessoas são avisadas da realização desses vídeos e consequentemente a gente tem mais visibilidade e mais inscritos. Então se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar like. Use o espaço para comentário para opinar sobre o que quiser também. Para completar, aproveita e já se inscreve e ativa todas as notificações. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha portuguesa que joga nesse sábado às três da tarde no Canindé contra Votoporanguense. Retrospecto positivo para a Lusa. Até aqui sete confrontos, três vitórias, dois empates e duas derrotas. Esse jogo abre as semifinais da Copa Paulista. Quero contar também que Vasco e Corinthians farão jogos das semifinais da Copa do Brasil dentro dos seus estádios. Houve um sorteio na sede da CBF e ficou definido que Vasco e Atlético começam a decisão na Arena MRV e completam o jogo da volta na casa do Vasco. Já para Flamengo e Corinthians, partida de ida no Maracanã, partida de volta na Neokimic Arena. É legal contar também que Marcelo Santana, diretor executivo de futebol Cruz Maltino, afirmou nessa sexta-feira que o Vasco jogará em São Januário. Está completamente descartada a ideia de um confronto diante do Galo no Maracanã. Para completar o giro de notícias, Thiago Silva deve ter condição de jogar, de atuar pelo Fluminense na partida de volta contra o Atlético Mineiro. Na próxima semana, jogo válido pelas quartas de final da Libertadores da América. Por falar no Fluminense e contar que Fluminense e Botafogo já tem mais de 26 mil ingressos vendidos, partida marcada para esse sábado clássico do Campeonato Brasileiro no Maracanã. E a saideira do giro de notícias, o Santos passou até a melhor campanha como visitante da Série B depois da vitória por 1x0 contra o Botafogo em Ribeirão Preto nessa quinta-feira. Agora o Santos soma 22 pontos em 14 jogos. O Novo Horizontino aparece com um ponto a menos e também com um jogo a menos entre os times que mais pontuaram na condição de visitantes. Hora de falar sobre o Bahia. Tem atacante das categorias de base do esquadrão bastante badalado. Me refiro a Adel, jogador de só 16 anos de idade, observado de perto pelo Manchester City e também pelo Milan. Com uma enorme vantagem do City, afinal de contas o Bahia faz parte do Grupo City. Jogador que está na base do Bahia há bastante tempo e já tem mais de 70 gols pelo clube, sendo 40 apenas no ano passado. Nessa temporada são 6 gols pelo time sub-17 em 8 jogos e mais 6 gols em 12 partidas pela equipe sub-20. Mesmo tendo bem menos idade do que os seus concorrentes, jogador, repito, de apenas 16 anos de idade. Convocado recentemente para a disputa do sul-americano sub-16, que começa no mês de outubro. Ele é sergipano de Estância e apelidado já há algum tempo de Haaland do Sertão por conta da capacidade e facilidade em balançar as redes. Curiosidade sobre o DEL. Chegou a fazer um teste em Xerém, categoria de base do Fluminense, mas depois de 10 dias acabou reprovado nesses testes e na sequência contratado pelo Bahia. Você já viu o DEL jogar? O que achou? Use o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Beleza? Hora de falar sobre despedida no Botafogo. E olha que o cara acabou de chegar. Nessa sexta-feira o Botafogo anunciou a saída de El Arouche, meio atacante francês de 20 anos de idade, contratado há um mês por indicação do John Textor. O El Arouche teve algum problema no Lyon, não se divulgou o que tinha acontecido e optou pela rescisão do contrato dele lá em um acordo com o Botafogo. Mas um mês depois, antes mesmo de estrear, o Botafogo usou suas redes sociais para comunicar o seguinte, abre aspas, por motivos familiares, El Arouche retornou à França. Ele permanecerá vinculado a Eagle Football, a rede liderada por John Textor, mas não fará mais parte do projeto do Botafogo em 2024, como planejado inicialmente, fecha aspas. Nada que altere o status do Botafogo, que é protagonista no Campeonato Brasileiro na Libertadores, o El Arouche nem chegou a ser uma peça importante do elenco, muito pelo contrário. E veio mais para compor elenco e até diante da necessidade de encontrar um clube para ele. Como o mercado na Europa está fechado, dá para imaginar que ele só vai poder se reempregar na próxima temporada. Estou tentando descobrir que motivo foi esse que levou ele a deixar o Botafogo. Preciso falar agora sobre o São Paulo. Contei para vocês com exclusividade na manhã dessa sexta-feira, que o Tricolor fechou o primeiro semestre de 2024 com um rombo de R$ 185 milhões. Entre despesas e receitas, faltaram R$ 185 milhões, enorme, negativo para o São Paulo. Um detalhe importante, a projeção já indicava um déficit mais de apenas R$ 25 milhões, ou seja, foram sempre R$ 160 milhões de prejuízo a mais do que aquilo que havia sido planejado. E diante de tantos números ruins que eu passei pela manhã, tem só uma informação positiva. O Tricolor está perto, caminha a passos largos para ter em 2024 a maior receita de sua história. Nos seis primeiros meses do ano, o faturamento girou na casa dos R$ 380 milhões. Se a gente multiplicar, levando em consideração que o São Paulo repita a mesma capacidade de arrecadação nos seis meses finais da temporada, dá para dizer que o Tricolor terá R$ 760 milhões de faturamento. O recorde pertence à temporada passada, quando o São Paulo embolsou R$ 680 milhões. Em 2022, haviam sido R$ 660 milhões. Com detalhe importante, sempre os clubes de futebol têm faturamentos superiores no segundo semestre, na comparação com o primeiro, uma série de receitas, especialmente por conta de participações em campeonatos, como o Campeonato Brasileiro, acabam por cair no segundo semestre, então dá para imaginar o São Paulo acima dos R$ 760 milhões de faturamento. Resta saber se esse déficit vai diminuir ao longo dos seis meses finais da temporada, há necessidade de uma ou duas vendas importantes e principalmente que o São Paulo vá longe. No Campeonato Brasileiro, melhorando a sua posição atual, que é de quinto colocado, e também na Libertadores da América, o Tricolor recebe o Botafogo na próxima quarta-feira, precisando vencer por qualquer placar para chegar às semifinais. Só para arrematar em relação ao Tricolor, Ferreira já treina com bola. O atacante, que está contundido há 32 dias, tem dado esperanças a dirigentes do São Paulo. Será que ele pode estar à disposição para a partida da próxima quarta-feira? Estou de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Hora de falar sobre o Palmeiras que recusou nos últimos dias oferta do Nottingham Forest, da Inglaterra, pelo atacante Riquelme Felipe. Só 17 anos de idade, jogador formado na base do Ibra China e contratado algum tempo atrás pelo Verdão. Antes de recusar a proposta do Nottingham Forest, o Diogo Silva, que é representante do jogador, já havia sido chamado pelo Palmeiras para acertar a prorrogação do contrato. O novo vínculo só se encerra em março de 2028. Multa recisória de 100 milhões de euros para clubes do exterior. O Sporting é outro interessado nesse jogador. Com a renovação do contrato, o Palmeiras fica bem mais tranquilo para continuar observando e analisando a evolução do atleta, que na temporada passada nem havia conseguido despontar, mas nesse ano vai muito bem, obrigado. São 53 jogos com 13 gols e mais uma assistência. Só para completar, a proposta do Nottingham Forest, de 6 milhões de euros ou 36 milhões e meio de reais por 80% dos direitos econômicos, depois de consultar o João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base, o presidente Leila Pereira rejeitou a oferta. Também já havia contado para vocês que Vitor Reis, esse já promovido ao time principal, zagueiro de 18 anos de idade, é alvo de um clube do exterior, o nome não foi revelado, e a proposta poderia girar na casa dos 30 milhões de euros ou 181 milhões de reais, apesar das cifras astronômicas. O Palmeiras assegura que não tem a intenção de vender o atleta com a convicção de que em breve ele será jogador da seleção brasileira. Preciso explicar para vocês agora sobre a chance de o Corinthians ser vendido. Nessa sexta-feira, o movimento Reconstrução SCCP acusou o Augusto Mello de tentar vender o timão. Esse movimento é formado por alguns dos ex-presidentes do clube e também por outros conselheiros que pediram recentemente o impeachment do presidente Augusto Mello. Só para completar, é importante contar que eles estão preocupados com o início de um processo de recuperação judicial que tem sido capitaneado pelo Fred Luz, o novo CEO corintiano. Quero explicar para vocês o que está por trás dessa história. Quando o Corinthians inicia esse processo de recuperação judicial, os conselheiros de oposição imaginam que é o primeiro passo para que o timão se transforme no Massaf, Sociedade Anônima do Futebol. Mas a ideia de execução do Fred Luz vai por um outro caminho. A alegação interna é de que o clube quer ir à justiça por uma ação cautelar para tentar blindar todas as contas bancárias do Corinthians contra execuções e bloqueios por 60 dias. Então o timão se defende garantindo que não há nenhuma intenção em transformar ou optar pela recuperação judicial ou num segundo momento fazer do Corinthians a SAF. Vale até lembrar que no momento de muita pressão em que torcedores da Gaviões foram até a sede do Parque São Jorge, o Augusto Mello se defendeu, falando para esses torcedores, que quem queria a transformação do clube em Massaf era justamente a oposição. Então tem essa guerra de narrativas, todo mundo tentando vender para o torcedor, que é o outro lado que pretende fazer do clube em Massaf. Como se a SAF fosse algo péssimo, algo muito ruim, quando na verdade você quer profissionalizar todas as ações. Só para completar, por trás dessa possibilidade de recuperação judicial e da ideia de vender o clube, há uma racha importante entre o presidente Augusto Mello e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr. Essa talvez seja a principal notícia, porque o Romeu vinha a todo instante defendendo e blindando o Augusto Mello, por exemplo, do processo de impeachment. Quando esse movimento do SCCP pediu uma abertura de inquérito por um processo de impeachment, o Romeu Tuma deu uma embarrigada nessa ideia. Mas o Romeu anda incomodado com a autonomia que o Fred Luz tem nesse momento. É o Fred quem comanda essa ação que eu contei para vocês. E o Romeu era contrário à contratação do Fred Luz. Diante desse cenário, eu já começo a ver a possibilidade de o Romeu agir de maneira diferente diante de possíveis novos pedidos para o impeachment do presidente Augusto Mello. Só para completar, é importante lembrar que esse movimento também questiona as dívidas, um aumento de R$122 milhões nesse ano, e também classifica a contratação do Memphis Depay como cortina de fumaça. Só para completar e saindo dessa esfera política, para contar que Memphis Depay se apresentou para o treino dessa sexta-feira vestindo uma camisa da Gaviões da Fiel foi o suficiente para que torcedores nas redes sociais ficassem ainda mais encantados com o atacante holandês, que tem tudo para fazer sua estreia nesse sábado, às quatro da tarde, contra o Atlético Goianiense. Ele, inclusive, nessa foto, em que ele se apresenta ao CT, ele aparece com uma mala. Foi o suficiente para que todo mundo entendesse que ele chegou para dormir por lá concentrado com o restante do elenco, confirmando que ele vai estar à disposição para o jogo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo e a chance de Felipe Luiz virar o substituto de Tite como técnico rubro-negro. Que a pressão pela demissão do Tite é grande, isso não é novidade, já havia trazido todos os bastidores para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira. A grande novidade foi a presença do presidente da raça rubro-negra, talvez a maior organizada do Flamengo, exigindo, através de um vídeo, a dispensa do Tite e a contratação de Felipe Luiz, o ex-lateral esquerdo, que foi comandante do Sub-17 e agora é técnico do Sub-20, com boas campanhas nas duas categorias. Importante contar que a demissão do Tite não está definida, pelo contrário. Rodolfo Landim e Marcos Brás, nesse momento, são contrários à ideia do Tite. Se ele for eliminado pelo Penharol na próxima semana, isso pode acabar mudando, mas a decisão tomada pela diretoria rubro-negra é de não dispensar o Tite, embora exista a pressão pela contratação ou efetivação do Felipe Luiz. A alegação, por exemplo, do Anderson Macula, que é o presidente da raça rubro-negra e de outros torcedores, é de que o Felipe Luiz já conhece o atual elenco, tem excelente relação com os atletas e mostrou muito conhecimento como técnico nas categorias Sub-17 e Sub-20. Já o Tite tem 67% de aproveitamento dos pontos como treinador rubro-negra. O time é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, está nas semifinais da Copa do Brasil e nas quartas de final da Libertadores, com a necessidade de vencer o Penharol fora de casa. São quatro derrotas na Libertadores. Ele se tornou dessa maneira o segundo técnico que mais perdeu a frente do Flamengo numa edição de Libertadores, só atrás do Joel Santana. E para classificar o Flamengo contra o Penharol no Uruguai, ele vai precisar quebrar alguns tabus. A última vitória rubro-negra na Libertadores fora de casa foi em 31 de agosto de 2022 a mais de dois anos 4x0 contra o Vélez. Desde então foram oito partidas com três empates e cinco derrotas. Eu quero deixar duas perguntas para você. Primeiro, o que você acha da troca? Demite o Tite e contrata o efetivo a Felipe Luiz como técnico. Segundo, você acha que o Flamengo ainda tem chance de passar pelo Penharol com o Tite no comando? Já uso espaço para comentário para deixar sua opinião e só não esquece. Live do Nicola a partir das sete da noite aqui no canal. Abraço, tchau!